E aí E aí Então galera, essa aqui é irmã do Tyson É uma cachorra também americana 100% americana Itchewer e tipo de zelink Você pode ver o top line dela O top line dela é perfeito Sem mexer nas pernas, sem nada Ela tem joelho Sem um filhotinho Filhotinho também americano Com europeu Tá com dois meses, um monstro Cachorro bem pesado Pra quem gosta Ei, sai daí, sai daí, sai daí Essa é uma Staff Bull Vem cá, vem Vou começar a criar a raça Cadê ele, vem cá Ela tá com oito meses Tá no primeiro sim Vai pegar a churrinha aqui Então ela é irmã do Tyson Eu quero que vocês vejam Que o top line dela Ela vem assim, alto Tá vendo Devagarzinho Abaixa Porta de caldo abaixo E ela tem joelho Ali chega no joelho Na parte de trás Você vê uma volta O nome disso é angulação Mário dos Cães não tem Mário dos Cães é reto E esse filhotinho aqui Tá disponível, tá É um cachorrinho É, da Iara Iara é uma cadela americana Minha que eu tinha Muito forte Cachorrinho fechado na Iara Como vocês podem ver aí, ó Não tem enrolação Vem cá, vem Corona Vem Vem, minha Essa é a staff do Zinha Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, vem cá Então é isso aí, galera São meus staff American Staffordiales De nova geração, né Americanos, né Toquinando essa linha Americano Esse é o filhotinho Que eu escolhi da ninhada Pra poder Escolhibilizar aí Pro pessoal Pra quem quiser O Tyson, vocês já viram Essa é a irmã dele Agilidade pura, tá vendo Eu me ensino muito a morder Porque senão Fica arrebentando meus negócios Mas tem gente que gosta Eu gosto mais de exposição Cachorro velho Cachorro velho Vem Ela é uma cachorra também De um ano, né Cheio Ó Olha o top line dela, ó Olha o joelho como eu falei Olha o pós-de-calda Olha o dorso Olha como é que a perna da frente Vem bem encaixada É isso aí, galera Pra galera entender Mais ou menos um pouco Da criação black belt Eu tenho esses poucos cães Eu tenho ali, ó A A A Irmã do Tyson ali Aquela ali, ó Filma ali, ó Se for sentado ali, ó Aquela é a irmã do Tyson Aquela eu vou cruzar Ou de repente no Tyson Ou no Gambau Não sei O Tyson é aquele que tá andando Vão doido lá, ó Não para 24 horas assim O cachorro com traje muito alto Muito brigão De repente eu fecho Na gente, deixa eu ver Mas é isso aí Valeu, rapaziada Tamo junto Segue a gente lá, é nóis Ficou legal isso? Ficou legal isso? Ficou legal isso? Ficou legal isso?